Atenção, o Ministério da Descudência informa. Este é um vídeo prático para você que quer descobrir se vale a pena comprar ou assinar um carro. Se você tiver intolerância a números ou alergia a cálculos que pode te ajudar a economizar muito dinheiro, é melhor parar por aqui. Depois não fala que eu não avisei, viu? Olá, me poupeiras e me poupeiros! Recebemos muitas perguntas nos últimos tempos sobre comparativos de assinatura e compra de carros. Por isso, voltamos com a nossa parceria Renault On Demand para mostrar para você, na ponta do lápis, uma dica que pode te fazer economizar quase R$ 6.000. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da Me Poupe. Se você tem a meta de comprar um carro que esteja só seu, saiba que você tem mesmo é que correr atrás dos seus objetivos. Mas se você ainda tem dúvidas sobre o que é mais vantajoso financeiramente, se liga nesse exemplo aqui. Como nem todo mundo tem uma bolada para dar num carro à vista, fizemos uma simulação de financiamento de um Kwid Zen em 36 parcelas. Considerando a entrada, valor do financiamento, documentação, seguro e manutenção, o carro fica por R$ 94.293,82. Claro que, para sermos justos, precisamos tirar o valor da venda do veículo depois de 36 meses, considerando a depreciação. Ficando com um total de R$ 49.932,29. O que saiu do seu bolso e não voltou nesse caso? Quase R$ 50.000. Agora, alugando o mesmo carro para os mesmos 36 meses e com todos esses extras inclusos, ficar motorizado por 3 anos vai custar R$ 48.200. Ou seja, uma economia de mais de R$ 1.000. Mas pera lá, que tem mais. Agora é o puro do gato. Lembra da entrada que você dá no carro quando vai fazer o financiamento? Se você pegar esse valor e aplicar em um investimento de renda fixa com 12% ao ano, tipo um CDB pré-fixado, depois de 36 meses você terá R$ 16.263,08, já descontado o imposto de renda. Se você somar o rendimento mais a diferença da compra versus aluguel do carro, no fim das contas você economiza quase R$ 6.000. E se você quiser economizar ainda mais, você pode optar pela modalidade de antecipação de parcelas e poupar mais de R$ 2.000 no valor total. Se alugar um carro faz sentido para você, não deixa de conferir mais informações na descrição do vídeo. Lembre-se que esta é apenas uma sugestão de economia de dinheiro, mas caso você tenha um sonho do carro próprio, tem vários, mas vários vídeos aqui no canal para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Até a próxima! Tchau! Tchau!